E aí galera, beleza? Vocês que estão jogando Lords of the Fallen pelo Playstation 5 e estão achando o jogo difícil Entrem em contato comigo aí pelo número que eu vou deixar na descrição do vídeo Que eu vou passar pra vocês aí 5 mil crânios na faixa, tá? Então não é inscrito do canal, se inscreva aí que vocês vão ganhar 5 mil crânios aí pra dar aquela lopada no personagem de vocês E se por acaso vocês quiserem estar adquirindo mais crânios, galera, entrem em contato comigo aí que eu vou fazer um preço bem camarada pra vocês E com isso vocês me ajudam a estar dando uma melhorada no canal Se você está iniciando no mundo de Elden Ring agora ou até mesmo já jogou e quer deixar o seu personagem forte aí pra estar jogando a DLC Entrem em contato comigo no número que eu vou deixar na descrição do vídeo Que agora eu tenho runas aí pra plataforma Playstation, tá? Então se você joga aí no PS4 e no PS5, entrem em contato comigo que eu tenho vários pacotes pra vocês aí E com isso vocês deixam o personagem de vocês fortão, beleza? Ouça minhas palavras Eu sou uma lânia, espada de Niquela Eu sou um Vamos lá. A new day. A new perspective. It would seem we've a need to visit the palace. Come on, have a look. 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 What's this? Come on. Come on. Come on, have a look. Come on. Come on. Come on. Come on, have a look. Come on, have a look. Come on. Come on, have a look. 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 Come on. Come on, have a look. Come on. Come on, have a look. 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 Come on. Okay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele é leitoso a ninguém mas o espírito da lei. As resultado, ele agora está em uma sala debaixo da palha. As nossas leituras dictam que sua majestade é o nosso reiador. Portanto, como o apoio da lei, conhecido para a palha, o que você diz? Você está disposto a me ajudar em me arrangar o magistrado de liberdade? Eu tenho preparado a possibilidade para você entrar na palha de palha. Esta missão demanda a maior secreção. Prevido, porque se você se descobriu, eu vou ser capaz de lutar em uma forma de ajuda. Por aqui, se você quiser. Esta jornada vai ser uma longa. O que diz que nós usamos um ox cartão e salvamos os seus filhos? A... Most... Agreeable suggestion. Of course, the Arisen shall have the final say in the matter. Apologies, but... Apologies, but I can't offer you a ride, sir. What am I supposed to do? The country of ten is just like... Life's been pretty kind to be in company. We've a long journey ahead of us. We ought to employ an oxcart and save our strength. Right you are. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay, even if... Oi, you there. Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requesting? I didn't ask. It is none of my concern. The fellow said ought about the usual place. Follow me, if you would. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my tale entertain you? Nay, even if... This oxcart... I'll need to see some coin before I let you... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL para ser feito hoje, eu vejo. Eu só espero que o Shopkeep entende. Gold é um recurso melhor gastado judiciamente. Agora, isso é um conundrum. Agora, vocês, os pésos são seguros, mas uma festa para a brine não é... Tem um ladrão aqui. Ah, excelente encontro. Eu me interro a você e meu humildo. Queres? Muito obrigada, senhor. Ere desde o reino de Rathais, o fundador da Vemund, o village de Malv tem uma inestabilidade de defesa de Arca. E não é só o reino de dragão é possível desastar a cidade, mas, no no início do seu ataque, você tentou suberta. Não, só o Sovereign, que o reino de dragão. Perseis, você mistou. A culpa aqui está com você, senhor Ulrica. Você tem falado em seu direito como as Chief de Ademais. Com respeito, senhor Martin, A cidade tem disposto de muitos de seus jovens para o Norte. Foi não o antigo consul? Você disse que o stronghold deveria servir para defender o reino. Mas o stronghold permaneceu completamente silêncio para nossa plight. Eu não sei de certa acordo. No mínimo, Queen Reed... Mas eu tenho certeza de que o consul... Você não tenta misrepresentar os palavras dos mortos? Se você... Se então, os problemas de Melve irá muito mais profundo do que eu pensava. O que? Eu não tentava nada do que eu pensava. Por favor, deixe... Descubra os palavras do que eu pensava, traitor. Eu tenho... Você veio para me ver. Desculpe, eu tenho muito a pensar. Mas ainda... Como você gostaria de ficar na noite? Eu tenho que pagar você por algo que você fez para mim. E foi por seus esforços que Melve escapou o pior do que os assaltos do dragão. Os pessoas de esta cidade são mais precioso para mim do que a vida em si mesmo. Para perder eles seria... que eu queria... Agora, é o tempo de dormir. Tem muito que fazer para a cidade e eu não posso lidar com isso sem uma boa noite de dormir. O que está acontecendo? do que? Onde está Ulrika? O rei da rei declarou que a Ulrika será aprechada como um traitor para o reino. Todos que procuram abetar ela serão tentados. Ulrika está desaparecido. O que? Ela se desapareceu no marido de noite. Diga-se, vários testigos podem confirmar isso. Eu não posso dizer por que, por certo, mas eu acho que ela levou as suas palavras para o reino. E ela decidiu abandonar a cidade. Você me faz acreditar que Ulrika estava se atingindo? Sim, é o longo e curto. Muito bem, eu vou levar você a sua palavra, senhor. Mas, por tempo, sua cidade será em nossas mãos. Se... Se... Ah, lá você está. Onde está eu perguntando por você. Isso preocupa a Ulrika. Você ouve que ela fugiu da cidade, sim? Mas, por isso, ela se deixou da cidade, que ela possa cumprir seu cargo. Mas sobre onde ela foi, eu não sei. É um bom para mim ir procurar por ela, lest que eu pegue os olhos dos Overseiros. Mas, por isso, ela não se acima de ter o reino. Mas, por isso, ela não se desculpe de ter a sua reino. Mas, por isso, ela não se desculpe de ter a sua reino. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Come, I'll lead the way. An oxcart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly time. My patience will spin. That's what I'm talking about! I wager there ought to be found here. We ought to take a closer look. We are under attack! The prison has been drenched! We need to go! We need to go! That's one! I shall hasten to your aid! Your curated magic's are at your disposal. Wait a moment. . 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 O que é isso? . 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 O que é isso? Parece que nós estamos enraxando o foco. O que é isso? Eles estão enraxando. Por favor. O que é isso? O que é isso? Certo. A gente tem que jogar no quê. O que é isso? Vamos lá. Aqui está o que é isso? Vamos lá. O que é isso? Especialmente! É isso que é isso? Vamos ao passo a passo a passo. Um caminho não leva para o nosso destino. Se você preferir explorar, eu vou te guiar em outra vez. O Ariseiro decidiu o nosso caminho. Nós temos que seguir. Eu vejo uma corda, Yanga. Mas nós não podemos chegar daqui. Temos que chegar lá e baixar. Eu vejo uma corda. Eu vejo uma corda. Eu vejo uma corda. Eu vejo uma corda. Use as cordas. Use as cordas. Eu vejo uma corda. 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 Agora parece que é uma corda. Seguro uma corda. Talvez é hora de voltarmos para a nossa operação base. E colocámos alguns de nossos pedidos. Huzzah! Perfeita. Vamos tentar fazer o mesmo resultado com o nosso próximo ataque. Perfeita. 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 Eu vou estar com você em um momento. Perfeita. 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 Eu sei bem que os detalhes. Perfeita. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Sim,不是, realmente, vamos preafirmos. O que é isso? Não podemos sair-o onde 생각am. Quando es'tece uma coisa qu quería. Vamos ver minha magia conectar a sua arma com profundidade cos cmdia. In outro mundo, eu aprendi que uma Forgotten Riftstone está perto de mim. Deve eu escorrer você lá, Master? Nós não podemos romper isso de esta parte. Realmente, agora? Realmente, agora? Realmente, agora? Realmente, agora? Eu ouviu alguns dos soldados em guarda na palestra, discutindo uma curiosidade. A questão da Queen, regenta? E uma pessoa importante, você quer? Deve eu dizer que há mais a relação com essa dignidade do que é publicamente conhecido. O que você quer fazer? Eu nunca queria isso! Oh, Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nasce com seus olhos para uma história de uma história finalista! E após a minha história te divertir, não, mesmo se não deveria, eu gostaria muito de agradecer a corda ou dois para soar meu fome com um molho de alemão. O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 I should very much like to rejoin you, master. Thank you. Thank you. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Oh, what does this say? Let's have a look then. Let's have a look. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Muito bem, eu vou voltar. Vamos lá. 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 Esse lugar é maravilhoso! O livro não parece terminar. Vamos lá. 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 Eu não vou deixar o capitão ver meu nome. Eu não vou deixar o capitão ver. 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 Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar o capitão ver. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 I know this sigil well. Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which vermin has no official dealings at present. Let me see. It reads, At any rate, to a seam our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant- I will investigate these matters as best I can. In the interim, your majesty, should you have time to spare? Might you make for Melv? Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot. And ere it slips my mind, pray, take this. A moment's moral phases. Yes. Now there's a name to remember. Bye. 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 Me thinks I've an idea of where Sir Ulrika might have gone, Master. Follow me, Master. I shall guide you to the location. You have our gratitude. Lead the way. This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. I have a terrible itch. I hope tisn't it. There's something good that comes to me. This looks as good a place as any. You have to see. Thanks for joining us. Welcome to The Lord's at The Lord's at The Lord's. This is a big one. Please, sir. Be with us. You do. I love you. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Price, just remember. Many thanks. I appreciate the business. Welcome to... And quality is what you need if you want to survive. Thank you for listening. Amém. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí 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 . . . . . . . . . No one can defend themselves by grappled like this. Veja lá. Me acha que a espalha é de uso. Nós devemos dar uma olhada mais perto. Em outro mundo, eu aprendi que um escuro riftstone caiu perto. Deixe eu escutar você? O que eu digo é, nós derrubávamos nosso foe bem e verdadeiro. Dessezão é um inimigo em e de si mesmo. Vamos nos ensinharmos a melhorar a todos os batalhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos ver se nós não conseguimos fazer o caminho de volta para ele. Eu gostaria de ter preferido não ter que lutar tão assim. Mas pelo menos eu sei que estou a fazer o caminho. Nós devemos não deixar nosso guarda. O que é que você precisa, eu vou te obrigar. Estar com você, Arisen. Espera aí. Quatro. Estar com seu cavalo. Sejam se movidos, Atrona, e o trabalho foram fortes. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.